Mano, que é muito bom de assistir, tropa. Pra galera que não entende de Vavá, mas gosta de bagulho e resenha, esse cara aqui é muito bom, ó. Melhor criador de conteúdo do Vavá, véi. Entendeu? E ele é resenha ainda, aí fudu, véi. Aí fudu, mano. Caralho, vai no vídeo dele, meu. O jogo é alto, caralho. Cadê? Tem um vídeo que eu achar aqui, véi. Vai no vídeo. Chultando as lendas, tropa. Ó. Isso aqui é ele jogando contra os caras... Ele, tipo assim, tropa, ele é criador de conteúdo. Só que ele é o elo mais alto que tem, tá ligado? Esse aqui é ele jogando contra os próprios aí, que cai junto. É porra do baque, moleque. Caralho. Isso é muito engraçado. Aí, Matilde. Porra, muito bom. Aí, Matilde. Isso é muito engraçado, trabalhando, hein, parceiro. Cara, eu não vou perder pro TTU. Assim, eu me recuso. Eu me recuso a perder pro TTU. Eu não vou... Eu escolho o que eu perco, não. Porra. Caralho, ele é bom mesmo. Esse aqui é o Droid Viper. TTU. Toma. TTU é fraco. TTU é fraco. Pra cima de mim, você não troca. URRR. Vai, 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 vai. URR. A porra dessa xerife, hein. Deixa puto, cara. TTU disse que você é fraco e não troca com ele. Zap, ou... Cara, mete uma bala no peito e 70 é detano. TTU foi criado em condomínio. Pode deixar. Pode deixar que eu amassar. Caralho. Opa! Cara, eu quero dominar aqui. Cara, o Tataru me mata. Mais um. Mais um. Mais um. Ajuda, ajuda. 2x0 fora o baile. Que merda, hein. A taxa que eu tiro a pausa. Que esse aí do Free Fire, é o back do Free Fire, mano. O fluxo. Mais um. Mais dois. Mais dois. Pô, mas tinha que cortar essa parte aqui, mano. Da minha ult. Qual foi, vagabundo? Eu mais eu morro pro TCK? Ah, não, eu mato. Ah, o ult, antigamente, mataria certo. Mataria. Isso entende muito. Entende muito. Mais aí. Olha a ult do TTU. Péssimo, mano. Meu Deus. Eu vou fazer a primeira vez que ele joga de rave. Não é possível. Oi, Xanj. Oi, Xanj. Isso é melhor que a pró, tropa. Parada, parada. Parada, parada. Parada, parada. Parada, eu sinto um tiro aqui. Parada, parada, parada. Parada, parada, parada. Saudade, joguei com o Jôzinho ontem, mano. Forteidade. Ele ganhou um V4. V4. O cara deu o Ace com todo mundo ficando base. É claro. Esse meme é muito bom que ele botou aí, velho. Ai, quatro caras mirando no mesmo lugar e nenhuma atoa ele. Não é possível, viado. Esse era o meu time jogando acesso. Todo mundo vendado. Você cai, você cai. Todo mundo vendado. Pode falar pro Xanj. Pode falar pro Xanj. Você ferrou na vida dele. Pode falar. Caô, mano. Eu não tô gastando. Ó, vai se fuder, cara. Você vai pro Jãozinho. Agora eu vou te fazer na foto. Ele é muito louco, velho. Aham. Caralho, né? É a melhor. Porra, matei esse jogo. O Jãozinho pegou você na faca. Aí o DG tilta com ele, viado. O DG fica puto, o Blue. Tu vai ver o DG mais puto que na época de X5 no Crossfire. Juro pra tu, juro pra tu, juro pra tu. Nossa, cara da Raze é foda. Nossa, cara da Raze é foda, ó. Esse aqui é o DG, troca. Porque o Blue falou que era muito bom também, igual com quem. Esse DG tilta na lenda tá muito bom. Ah, para, olha. Puta mais uma puta. Olha o que o teu fez, cara. Ele mandou o Greschat. A cara do Crossfire é foda, viado. Ele foi atrás, viado. Ele é doente, cara. O DG, troca. O Bac era pro de Crossfire. Eu tô ligado, mano. Eu tô ligado que ele jogava Crossfire. Tomei também, eu sou horrível. Então. E saiu vivo, e saiu vivo. Morreu. Cara, a gente tá pelando pra caralho, velho. Foda-se, a gente tá pelando, mano. Nem o embaixo. Embaixo, velho. É o homem, caralho. Pinei muito, velho. Tô pinando muito, mano. Ah, desistado. Eu tô amassado, velho. Quebrou o DG pra você, quebrou o DG pra você. Os caras, ô DG, o pior é que os caras são pro play, tá? Joga campeonato, os caras lá é quatro. O DG não joga não, mano. Sou lado do Macapô. O 262, 262, 262, já te raise. Obrigado. Aumenta o salário do editor. O editor gasta dinheiro com isquinha, é verdade, né? Merece não. Olha aqui. Vai pra acabar o ar. É, que bom. 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 E aí, eu tô bem, mano. Sabia, vai, sabia. Que piado, é, que foi muito bom, cara. Como é que tentou melhor que todos os proplers e não joguem? Eu já vi o paypal dele. Aí, eu deixei falo. Aí, travou. Eu deixei falando por que que ele não joga porque ele perguntaram, ó. Sabia, vai, sabia, mano. Como é que tentou melhor que todos os proplers e não joguem? Eu já vi o paypal dele. Eu já vi o paypal dele. Eu já vi o paypal dele aqui pro Carlos logo. Mas é, na real sei sim, você pique isso aqui, ó. E essa aqui foi foda, sabe por quê? Era armado, viado. Ele tava de fã, então... Ontem tem uma tela de mini doce. Mas é, na real sei sim, você pique isso aqui, ó. Vai tomar no colher da puta. É um, dois dias, ó. Viado, dois dias é muito bom, velho. Rapaziada, Crossfire era só assim. Pô, a restrição já mandava no chat. Vai tomar no x5 ruim. Ah, shit. Vou pegar um aqui. Direita, direita. Mas tem o inglês do nada no porra. Não vi que tem de nada. Mano, muito boa, viado. Tem o... Tem o 3, viado. Esse foi o 2. Tem o 3, viado. Calada, vai vir mais? 120. O 3 foi o que a gente viu. Cadê? O 1... Caut, viado. Cara, ele caiu duas vezes na minha partida. Duas. As duas ele fedou. É bom ele me dá lá contra ele também. Vai, vai fedar sim. Não vai matar 40 não. Relaxa. Caralho, monte de copa. E aí, mano? Ana! Parece que é pica, né, grana. Corinha, Corinha, Corinha. Amor, amor, amor. Valeu, valeu. Tamo junto. Ah, ele é muito bom, viado. O teu é absurdo, eu não sei porque ele não compete. Ele é muito bom. e coitado gente só a filha do teteu ver o cara caralho filho da oi 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 e aí é muito bom já esse aqui tá falando aqui é o eu acho que a galera muito velho muito velho esse vídeo moleque a gente era da libertad ainda sim muito velho esse vídeo a gente era da liberty cara nem repou essa é a 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 olha só você joga o tio inteiro e a primeira do dia eu ganho foi uma música não me corta no 30 ainda o dia inteiro o 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